Música Vexame carioca no campeonato brasileiro. Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense perderam e ficaram mais longe da classificação. Mas o pior desempenho foi do Flamengo. Enquanto o presidente do clube está na Espanha tentando trazer Romário de volta, o time por aqui perde a quarta partida seguida. O Flamengo até que começa bem com este lançamento de Bebeto para Marques, que chuta para a defesa de Regis. O Paraná vai se aproveitando das falhas do Flamengo, depois do escanteio Silva quase marca. O Flamengo tenta atacar, Marques lança a Tirson que é derrubado na área por Reginaldo. O juiz João Paulo Araújo não marca o pênalti. Mais uma vez o Flamengo tenta pela esquerda, Marques cruza, Luísio chega atrasado. E olha o Paraná no ataque, Vaguinho cruza, Silva chuta à direita de Zé Carlos. E de tanto tentar o Paraná acaba conseguindo o gol. Depois do cruzamento o Paulo Miranda ganha de Paulo César, chuta no canto e faz Paraná 1 a 0. Veja de novo aí o primeiro gol do Paraná. O Flamengo tenta reagir, Iranildo tabela com a Luísio e chuta. Mas Regis acaba com a festa. Paraná no contra-ataque, Paulo Miranda toca para Mazinho Loyola que chuta com perigo. Mais um chute do Flamengo agora com o Iranildo e mais uma boa defesa de Regis. Paraná não se intimida e vai em busca do segundo gol. Márcio cruza e Silva só desvia. Paraná 2 a 0. E acompanha de novo a jogada. E já vamos para o segundo tempo. O Flamengo corre atrás do gol. Fábio Baiano cruza. A Luísio cabeceia sozinho para fora. Flamengo de novo. A Luísio limpa a jogada. Toca para Iranildo. A bola sobra para Bebeto que quase marca. Vale repetir aí. Olha a chance de Bebeto. E de novo o Bebeto. Ele faz grande jogada. Mas a bola bate na trave. O Flamengo está perdido e também sem sorte. Quem está tranquilo mesmo é o Paraná que vai tocando fácil para o terceiro gol. Desta vez quem faz é Reginaldo. Paraná 3 a 0. Veja de novo e repare que os jogadores do Flamengo reclamam o impedimento. O Flamengo ainda tem força para atacar. Fábio Baiano cruza da direita. Bebeto faz de cabeça. Agora Paraná 3 a 1. De novo a boa cabeçada de Bebeto. E ele continua tentando. Mas a bola continua batendo na trave. E Bebeto de novo faz boa jogada na área. Mas o goleiro Regis pega bem. Quem não faz? Paraná leva isso a sério e vai tratando de fazer o quarto gol. Desta vez o toque foi de Ricardinho. Paraná 4 a 1. De novo. E é esse aí o placar final em pleno Maracanã. 4 a 1. E aí E aí E aí